E fala galera, beleza? PJ Place na área para mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, estou trazendo pra vocês um gladiador, gente, e Free Fire Então sim, bora! Bora lá galera! Estou aqui de Buenas na Lagoa, de Buenas na Lagoa Estou de boa na Lagoa Bora lá galera! Estou aqui com a famosa doze, doze coperona Não! Segura o satis O satis do cara O cara que me deu um satis O cara que me deu um satis, isso que é impressionante E aí carinha, sentiu minha falta? Sentiu a falta da minha carinha? Vou ter que matar nós dois Estourei o áudio de vocês agora O cara tá me farpando No farpa aqui, você não consegue farpa Você não consegue ganhar não, cara Ah, você tá mexendo com a fúria O relâmpago Só o relâmpago O raio de Konon, amigo Por que só o raio? Porque... Olha a minha skin! Olha a minha skin! Eu sou o raio, meu! Não tem nem chance contra mim Ah, mas... Se você fez isso agora... Nossa senhora! Você me farpou Meu Deus! Ai! Não! Vocês viram, cara? Eu tô com o maior medo Esse cara me meteu um peito Estourar meu colete Olha a situação do meu colete Já tá crítica O cara me meteu um peito Meu Deus! Não me mata! Moço! Para! Moço! Moço! Para! Moço! É embora! É embora! É embora do que só chore Vem então, cara Eu sei que você não consegue medir Você viu? Você viu? Esse cara... Esse cara... Ele me deu um tiro Depois ele esperou Eu que eu não tava vendo ele Esse cara... Ele é um segurão de dedo Um ruim... Um cachorro Cachorro É isso que você é Um cachorro Eu vou... Eu vou... Eu vou te quebrar na porrada mesmo Você tá fudido comigo A habilidade do Kevin Não... Esse é um segurão de dedo Um... Um... Um safado cachorro perigoso... Pilantra Um safado cachorro perigoso... Pilantra Um safado cachorro perigoso... Pilantra Bora lá né galera... Esca música... Me queim... Pá Morri... Morri... Rainbow... Sharpies... Rainbow... Não fa... De marquinho... Eita. minha delícia, você cai sempre na minha treta. Puts! Amor, eu fui humilhado, eu fui humilhado, eu fui humilhado. Eu to brincando galera, só to triste. Eu to brincando galera, esse choro aqui é até falso. Trinca de gladiador, simbora. Será alguém, eles são quarenta e esquina. Olha esse Blue Jay é mais um. Gente, eu sou flash, olha como a minha mão vibra. E eu não sou qualquer flash. Eu sou... Não, não precisa é uma perna não. Eu sou esse flash. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Me mata no peito não, Boteco. Sabute. Eu sou o rei frio. Bautista, Bautista. Deve ser de Balbal. Ah, dá licença, que novinha, você é uma delicinha, peço por favor, ei, deixa eu te batistar, ah, poxa, mas esses caras que estão, ah, não, 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 é uma satanagem, né, poxa, fica um quitara, será que quitara mesmo? Quitou, aí ó, quitou, quitou, fazer o que? Nossa, esse é uma boteco, essa boteco, essa senhora, meu Deus, só tem boot, acho que tá o Felps, vou pegar essa aqui, é pouco pra dar mais dano, esses caras são mó boteco, e uma babá usada ele já morre, né, não mata um a outro não, vem, fica parado, fica boteco, vocês são muito boot, meu irmão, também, né, os caras aqui, bora lá, Barry Alan, ah, minha fama evolutiva, minha M10 14 evolutiva, finalmente, meu Deus, 28 pontos, nada mal, nada mal, nada mal, nem uma arma não, beleza, o quê? Simbora tentar matar esses boteco, só tem boot também, né, fica muito fácil, bora e outra, que os caras não quita, né, né, ai, 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 ai Eita, eu sou a equipe roxa. Bora lá. Se eu nascer aqui, tem um que vai nascer ali. Estou certa. E um ali. Sabia. Ah, é boteco meu. Ah, não, é isso, é isso. Ah, finalmente. Finalmente. Uma que não, que não, né? Sei lá, que não, que não quita. Ah, meu. Fica muito fácil ver onde é que vocês nascem. E aí, ó. Eu já até cheguei. Estou falando, a patroa está ali, ó. Que é o patroa. Ah, escolhe bisones, vá, vá. Vá, cuidado da bisones. Minha patroa. Pariga. Ah, que deu. Seus botecos. Seus boteco. Escolhe a marca. Que eu não estou patrocinando por eles. Esse é bote. Ele não é bote não, menino. A patroa vai nascer ali, ó. Não, você papou minha aqui, ó. Vá, ga, vaga, luma. Ah, que deu. Você não vai mais papamequil, não. Como não? Nossa. Vamos ver se atinja. Atingeu. Atingeu ali, ó. Ali, ó, gente. I need your love, I need your love, I need your love. Ah, meu Deus do céu. Patroa, filha de uma patroa, né? Patroa, filha da patroa. Virou uma patroa. Ai, não me mata, por favor. Pô, mas quem vai escolher faquinha, né? Poxa. Qual foi? Vamos ver. Essa aqui tem uma pessoa ali. É a patroa. É a patroa. Eu vi, é ela. Ela tava escolhendo as armas ali. Ali, ó. É a patroa. Patroa mansa. Ah, patroa. Ih, coitadinha. É, gente. Tremeu de frio ou de medo? Me explica. De que você tremeu? Ah, patroa. Ih, que gracinha. Eu tenho muita dó dela, gente. Não me mata. Não. 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 Ela ainda tem mais ponto que eu, por enquanto. Não. Vamos ver se ela é boa. Não é minhosa. Simbora. Simbora. Vamos lá, né, galera? Será? Patroa, tá aqui, ó. Vambora, rapaziada. Deixa comigo de novo, patroa. Uh. Ah. Ah, não fui tão ruim, né? Eu também não fui tão bem. Agora eu quero ver quem que vai me tancar nesse. Se alguém me tancar no treinamento batom, nossa senhora, né, galera? Se alguém me tancar, meu Deus do céu, meu velho, nossa senhora, não vou ter nem chance. Não, não quero nenhum, meu Deus. Beleza, beleza. Eu só tô com uma babal, tô tranquilo. Matei um já, hein? Ah, você então é a famosa rainha. Aqui tem eu, caramba, nossa senhora. Se alguém me tancar, eu não sei quem que vai. Não me mata. Moça, para, moça. Eu sou o Phelps. Eu sou o Phelps. Eu aprendi a dar move e dar tela parada, rapaz. Aprendi. Ninguém me segura. Não me mata. Bora lá, né, galera? Ah, meu Deus. Não, só ficar assistindo. Matou quatro. Só. Não, beleza. Matou cinco. Ah, mas eu vou te ultrapassar, viu, rainha? Sua boteca. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu acho que essa rainha aí, ela é uma boteca. Ah, é uma boteca. Ah, é uma boteca. É uma boteca. Vou focar só em ficar matando pessoas que eu encontro no caminho. Ai, quem que é a rainha? É o rei. Esse cara matou nove. A rainha então deve estar disparada. Mas, cara, se você me matar mesmo desse jeito, poxa vida, hein. Só no peito com o Maxime, né? Vamos respeitar o cara, porque ele é muito boteca. Ah, eu preciso te matar, cara. Ah, mas você papou, minha quilo. Vinte. Ah, eu não vou conseguir ultrapassar esse nem. Ah, não, 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 não. Não! Acho que eu que não tenho com os caras daqui, desse negócio aqui. Sou um novo ferro. Ele tem que me respeitar! Ah, mas você não vai conseguir não, viu? Não tão fácil. Não tão fácil. Carinha! 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 Ai... não tem que andar eu não fiz nada Não fiz nada né galera Não fiz nada Vocês viram ali, vocês estão de prova, que eu não fiz nada, né? Ai, cara, como eu não queria esse esquilo. Isso aqui é o quê? MP5? Ah, não, isso está de brincadeira, isso é um MP5. Pô, não, não, MP5, isso é um MP5. Isso é um MP5. Não. Não sei o que eu vou fazer, não, todos os youtubers têm. Menos eu. É por isso, Garena. É garagem. Ô, garagem. Garena. Por favor. E manda um código na calça angelical. Ah, estou implorando para Garena. Ah, isso é um MP5. Tá bom? Vou respeitar, né? E aqui é um MP5. É, beleza. Não, não, está tranquilo, né? Acreditar que aquilo lá é uma MP5. Não dá para atacar isso, né? Carinha, você não é tão pró para me deter. Se eu te ver primeiro, você morre. Você viu que essa sua calça não fosse assim, né? Eu ia te achar. Para, moço. Com um tiro, você me mata, cara. Pensa que você... Eu buguei o sistema do jogo Free Fire. O cara passou e não me viu. Beleza. Beleza, Garena. Beleza. Garena física. O cara me mata no peito. É de mão. Tinha que ser um boteco daqueles. Estou sendo agredido por... O cara está me agredindo, ô polícia. Ô polícia, o cara está me agredindo aí, ó. Está me dando tiro, tá bom? Olha isso, meu. O cara está me agredindo. O cara está me agredindo. É um boteco daqueles. É um boteco daqueles. É uma deserta. Beleza. Se eu só der capa com a umbe, vocês vão ter que deixar lá. caramba seria um desafio difícil principalmente com cara que só quer te matar no peito correndo atrás de você, é mais difícil ainda ai garena física até agora eu não dei um peito nesse cara, só foi capa ah, não precisa se inscrever não gente não precisa não, dar like não hum, foi mal mas se eu só der capa agora vocês vão ter que me seguir e deixar like eu falei com qual arma que eu ia dar só capa né ai meu deus o caramba é menino e nebucinão menino e nebucinão 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 Esse cara é muito segurão, meu Esse cara é muito segurão Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver se ele é bom mesmo Vamos ver se ele é bom mesmo no peito Melhor que eu, vamos ver Só bora ver Boteco do caramba, viu Botecão pra cima de mim Boteco Ah, vem de novo Ah não, Boteco De novo não, Bote Eu tava clicando no shift pra correr E não tava indo Ô gente, bora lá Ah, os cara é muito seguradão O meu cara é segurão de dedo da peste Pegou? Não é possível Eu sou tão cagado assim, cara Onde é que esse bote tá? Eu não tenho medo de botecos Provavelmente é daquele segurão de dedo, sabe Eu sou mais segurão ainda Eu lembro quando eu era seguradão de dedo Te desculpa, não Só te desculpa de você ser boteco demais Ser boteco demais E então, caramba E então E se você é mais boteco que eu, então Boteco Ah, eu já até sei pra que direção foi Ah, mas esse boteco aí Ele vai se ver, ó Bau, Bau, Sotoque Vamos ver se ele também é bom mesmo de bão Como ele pensa Como ele pensa O que é? Ah, é bom Eu sou muito bom na bão Bau, Bau, dentro Meu Deus Esse cara, ele é bom no peito Só no peito Né, galera? Então, vou finalizando aí Espero que vocês tenham gostado Falou Fui! Fui!